Eu acho que se você trabalhar com comida é uma coisa abençoada, de tanta incerteza que tem no tempo, que se você fosse analisar o custo do que você está pondo na lavoura, você não teria coragem, né? Mas comer é uma coisa, eu acho que por ser alimento é uma coisa abençoada, uma coisa divina, sempre dá certo, né? Você fazendo bem feito. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 9 anos de idade, né? Agora que outro trabalho, para mim, tem 42 safras. Eu acho que outra geração não vai pegar o que eu peguei nesses 42 anos, o que evoluiu. E aí como evolui, como disse, aumenta a produção, aí se aumenta o custo, o investimento é mais caro, o produtor dá o tiro no pé, né? Porque aí quando mais você produz, aí mais barato vende, mas você tem que produzir mais para você conseguir ganhar dinheiro. No fim da realidade, o consumidor é que sai o beneficiado, né? Porque quando eu comecei a trabalhar, a gente colhia em torno de 30 sacos de soja por hectare e 40 sacos de milho. E hoje nós estamos com 70 sacos de soja e 200 sacos de milho por hectare. A evolução foi muito grande, né? Em termos de tecnologia, em sementes, produtividade, em máquina. O funcionário tem que estar confortável para trabalhar bem, para dar mais rendimento, para você conseguir ter lucro, né? Porque é uma cadeia, né? Isso, não é dependendo só de você que é o patrão, que é nada, mas todo mundo está envolvido na atividade, né? Meia-minha é a mesma coisa, mas quando mais você cuida do solo, porque o nosso patrimônio é o solo, né? Mas quando mais você cuidar dele, mais ele vai te responder. Se você acabar com ele, em pouco prazo ele destrói, né? Porque o solo é um ser vivo, né? O nosso negócio é a terra, né? Nós temos que cuidar dela mais bem do que tudo, né? As coisas que você ficar com o pet são todas alinhadas com esse... Você tem que ter cuidado do solo, você tem que ter tudo adequado. Porque se você chegar na sua fazenda de certificação, ou se você tiver uma área degradada, você não é certificado. Ela vem exigir que você tenha uma área que esteja adequada com a função. Porque se você está protegendo o solo, aí precisa ser certificado. Porque a certificação vem de uma coisa que é uma coisa para a sobrevivência da atividade. Ela vem te orientar para você tentar fazer as coisas mais certas, né? No futuro vai ser isso aí, né? Eles vão exigir que na hora que você seja certificado, você é fiscalizado, e você tem um compromisso com aquelas coisas para você cumprir, né? Tem que cuidar muito bem. E tem que certificar. Oi, oi, oi miles. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Obrigado.